Fala, galera! Carol Pfeiffer aqui. Fala, galera! Eu sou o Caíto Maia, fundador da Tigre Beans e dos Tubarões do Shark Tank Brasil. Aqui é o João Apolinário do Shark Tank Brasil. Fala, galera! Vocês lembram da Game Jam Plus da última temporada? A startup de jogos que fechou com uns quatro tubarões, além de mim? Game Jam Plus! Os caras são demais, cara! Convite super especial pra vocês! O Ian não convidou, ele convocou a gente. A gente vai ter uma live no YouTube deles. Eu adoro convites desafiadores e tô muito ansioso pra participar. Eu quero convidar você a assistir nesse sábado, dia 14 de agosto. Dia 14 de agosto, meu, tá junto com os outros tubarões. Nós cinco jogando uma coisa que eu nunca joguei na vida, que eu nem sabia como era. Eu e os outros tubarões vamos participar ao vivo, pelo YouTube, de uma rodada de um jogo sensacional que tá bombando, chamando Among Us. Nós todos, sharks, jogando o jogo Among Us. A gente vai jogar o Among Us. Jogo com muito blefe e negociação. Será que o Semenzato tem alguma chance num jogo desse, num game desse? Desafiador, hein? Vamos pra cima, galera! Espero que você se divirta. Eu com certeza vou me divertir bastante e você vai ver cinco tubarões jogando. É a primeira vez que todos os tubarões vão estar num jogo. Que desafio, hein? Vai ser muito bacana, não percam, ver os sharks se divertindo, jogando ao vivo ali no canal do YouTube. Será que vai dar bom? Será que é bom ganhar? Tem que ganhar, hein? E é claro que eu vou entrar nessa pra ganhar, senão não vale a pena, né? 12 de agosto, 16 horas, ao vivo, pelo YouTube. No YouTube do Game Jam Plus. Então, ó, salva na sua agenda. Espero vocês, hein? Fica ligado dia 14 de agosto. Vai ser demais. Valeu, galera! Um abraço!